Que palhaçada é essa? Essa é a palhaçada do Chuchuco! Quem gosta de circo? Quem é esperto? Quem é legal? Quem é inteligente? Quem bota ovo? Bota ovo! A mágica era ter um sapo, você viu o sapinho que tava dentro da outra cartolinha? O sapinho pulava e aí a gente fazia o negócio aí, fazia assim, o sapinho fazia assim, ai, ai, que caramba, porra! E vai fazer essa mágica? Para de gritar, gente! Eu tô só pensando aqui a varinha mágica que gritaria! Ver as pessoas sorrindo com a minha palhaçada me deixa muito feliz e satisfeito! Um abraço? Ah, perdido! Ai, quem quiser tirar uma foto e dar um abraço, vem comigo então, tá gente? Eba! Eba! Tchau, tchau.